Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Como vocês já viram aí no título, hoje nós temos vídeo de provador aqui no canal, tá? Fui lá no provador da Renner, trouxe várias novidades pra vocês, tá, gente? Pra vocês acompanharem comigo este provador que está sensacional. Gente, eu amo fazer provador na Renner, eu sei que vocês também amam. Eu acho que é um dos provadores que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Me corrijam se eu estiver enganada, deixa aí nos comentários pra mim qual a marca, qual o lugar, né, a loja que vocês mais gostam de ver provador, tá? Eu sinto que é Renner, mas posso estar enganada, né, talvez? Mas contem pra mim, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho dos lançamentos que a Renner trouxe aí de novidade pra essa nossa primavera-verão, né? Daqui a pouco já começamos com o outono-inverno, mas por enquanto, primavera-verão, tá, gente? Vamos conferir junto comigo os looks que eu selecionei lá na Renner. Não se esqueçam que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá? Encontro marcado. Terça e sábado a gente tem vídeo de looks do provador, quarta e domingo a gente tem vídeo de sapatos, e o restante dos dias, por enquanto, nós temos vlogs, tá bom? Então, bora lá conferir junto comigo esse vídeo. Olha que coisa mais linda este look do dia. Olha isso, esse conjunto. Tô apaixonada, gente. Uma linda na vida. Não tem como não amar, né? Renner sempre arrasa muito nos looks. Olha que lindo. É um conjunto, mas pode comprar separado, né? Mas você pode usar tanto como conjunto, ou você pode comprar separado, cada peça. E olha isso. Que coisa mais bonita do mundo. Uma estampa bem linda. Vou mostrar aqui dentro pra vocês, ó. Olha isso, gente. Olha essa estampa. Olha este caimento. Eu esqueci de olhar o preço. Fiquei tão empolgada quando eu experimentei, que eu até esqueci de olhar o preço pra vocês, ó. R$159,90 e é da Blue Steel. Não, é Blue Steel, tá? Vocês sempre pedem a marca. R$159,90. E a brusinha, eu vou descobrir agora o preço pra vocês. R$89,90. Mas olha o caimento dessa roupa. Olha esse. Olha essa estampa. Eu achei que ficou musa demais. Vocês não gostaram também? Olha, gente. Que coisa mais linda. Dá pra usar de salto, dá pra usar de tênis, dá pra usar de rasteira. Aí você escolhe. Olha essa manga. Tô apaixonada. Isso aqui é um laço, viu, gente? Então dá pra até fechar mais se você quiser. Deixar mais aberto, né? Depende aí do estilo de cada um. Mas olha que lindo. E aí, gostaram? Começamos bem, né? Primeiro look do provador já tá topzera. De pertinho pra vocês verem a estampa. Que eu sei que vocês amam ver a estampa de perto. Cor, né? Tudo certo. Não fica exatamente a cor, mas dá pra ver, ó. Olha esse. Não gostei também, não. É da A Collection. R$139,90. Mas eu não gostei. Achei que ficou larguinho. Gosto do negócio mais cinturado, né? Falta um cinto aqui, talvez. Falta um cinto. O que vocês acham? Ó. Gostei muito, não. Passo. Passo facilmente. Acho que esse aqui não tem muito o meu estilo. Eu não gosto de vestido muito assim. Eu prefiro longo ou midi. Eu nunca gosto de vestido assim e meio curto assim. Também não gosto. Eu prefiro sempre longo ou midi. Tá? Mas provei pra vocês, né? Vai que... Que, sei lá. Alguém gosta, né? Porque eu, particularmente, não gostei. Ó. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Tem uns botõezinhos bem lindos aqui. É estampinha de coração. Uma estampinha romântica fofa. Eu gostei bastante, mas... Só não gosto aqui. Talvez se eu colocasse um cinto, eu seria mais feliz, né? Eu gostasse mais com um cinto aqui. Como vocês sabem, eu sempre gosto de tudo bem acinturado, né, gente? Então... Ó, o cabelo tá bagunçado. Mas o foco é o look. Ele tem essa parte aqui que dá pra você regular a alça, né? O que eu gosto. Acho bem bom. Mas, assim, não gostei. Não gostei. R$ 139,90 da A Collection. Também amei. Não sei se eu usaria na rua, né? Só usaria num resort, alguma coisa assim, gente. Ih, ele tá com defeitinho aqui. R$ 79,90. Esse aqui. Esse aqui vou ver o preço agora, que eu esqueci. Mas acho que é R$ 139. É da Blue Steel também. R$ 99. Os dois são da Blue Steel, ó. Bonitinho, né? Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês agora, ó. Conjuntinho. Olha que lindo. Gente, aqui nesse shopping tem muita opção. Mas é lotado, né? Em compensação. Olha que lindinho que ele é. Ó a estampa. É aquelas fitinhas, sabe? Do Senhor do Bom Fim. Ó. Eu achei bem fofinho. Tem bolsinho aqui. Tá R$ 99 o shorts. E R$ 79,90 o croppedzinho. Achei bonitinho também, assim. Não sei onde eu usaria, né? Tipo, acho que eu não saía na rua assim com ele, não. Ah, sei lá. Não gosto muito de mostrar barriga e muito decote e tal. Então, talvez eu não fosse usar ele em outra ocasião, entendeu? Não sei. Uma dúvida. Olha esse. Achei que amassou por aqui essa região dos reios, entendeu? Então, não gostei muito não, gente. Ó. O que vocês acham? Deu uma amassadinha. Ele é um azul, né? Bem bonito. Ó. Fluido com várias camadas. Mas não curti nessa parte aqui de cima, não. É da Cortelli, esse Cortelli. Ó. E ainda marca horrores, né? Só pra variar um pouco. Eu não gostei tanto. Não me agradou. R$ 179,90, ó. Não sei, gente. Se é porque eu tenho, sei lá, um pouco mais de seio, talvez. Pra quem não tem tanto, fica melhor. Não sei. Só sei que não é do meu agrado. Ó. Vou mostrar de partinho pra vocês. Ele tem uns detalhezinhos. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não é liso, ó. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é bonito, né? Daqui pra baixo ele é bonito. Daqui pra baixo. Agora aqui, nessa região, eu já não gostei. Talvez, ó. Tá vendo? Acho que ficou grande pra mim. Não sei. Mas é o PP, tá? Não sei se fizer assim melhor. Mas também fica amassando aqui essa região. Então não deu muito certo. Vamos pro próximo, né? Vamos ver. Cacão da A Collection. Inclusive, maravilhoso. Gostei horrores. Olha meu cabelo, tô bagunçado. Ó. Muito lindo, gente, ó. Muso. É um macacão mesmo, viu? Ó. Ele tem uma aberturinha aqui atrás. Que eu não consegui fechar. Porque tá bem baixo, ó. Mas ele é lindo. Olha como veste bem. Ele é acinturadinho aqui, ó. Dá pra você puxar e colocar, né? Do jeito que você quiser. Eu dei uma acinturada bem boa. Ele tem uma fechadinha... Um... Um fechinho aqui, ó. Tão vendo? Sabe tipo o Aladim Jasmine? Mas é bonito. Eu gostei. Tipo, não é aquele Aladim Jasmine feio, não. É aquele Aladim Jasmine bem bonito. Olha que lindo que ele fica no corpo. Tá de R$199,90. É da A Collection, tá, gente? Ó. Eu amei. Tá dentro da minha paleta. Tudo agora eu falo que tá dentro da minha paleta, né? Mas olha a cor dele. Não dá pra ver direito. Nunca dá pra ver direito. Tá parecendo um vermelho, né? Mas é mentira. Não é vermelho. É um pink. É um rosa, tá? Não dá pra ver a cor, mas ele é maravilhoso. Se fosse vermelho, ele também seria bonito. Ó. Tá vendo como ele é rosa aqui? Que tem outro detalhezinho mais rosa. Ele é um fucsia, assim. Aquele... Aquela cor que a gente viu. Cor de 2021. Que era a Orquídea. Hum! É aquela cor. Maravilhoso. Ó. R$199,90. Veste super, super bem. Eu gostei bastante. Ó. Mais de pertinho pra vocês verem. Ele tem aqui também, ó. Um detalhezinho. Rosa. Ó. Não dá pra ver a cor, né? Não dá. Não é essa cor, tá, gente? É fucsia mesmo. É tipo... Flor de Orquídea. Aquela cor que a gente viu no vídeo de cores de 2021. Inclusive, se você não assistiu, sugiro que assista. Olha. Eu gostei muito desse modelo também. Mas ele ficou gigante pra mim. E ele não tem lugar aqui pra você ajustar a alça, né? Então, tô tendo que dar uma segurada aqui. Mas é uma estampa bem bonita. Ele é da Marfino. Está R$179,90, ó. É do meu agrado. Se não tivesse ficado tão grande, né? Ó. Ele não é muito decotado. Ó. Tem esse detalhe aqui, ó. No cinto. Dá uma marcada, né, gente? Dá uma marcadinha. Então, ó. Né? Olha aqui, ó. Se eu relaxo. Dá uma marcada aqui na barriga. Sinceridades, né? R$179,90. E ele é da Marfino, ó. Ele é bem bonito. Só que não serviu em mim. Ficou grande, né? Talvez se tivesse ficado certinho, ele me agradaria mais. Teria sido mais do meu agrado. Vou mostrar aqui na luz pra vocês verem a cor dele, ó. A cor e a estampa é bem bonita. Pena que ficou grande pra mim, ó. Mas ele é bem bonito. Olha, dá pra ajustar aqui. Mas ele não dá pra ajustar o suficiente pra ficar bom pra mim, ó. Se eu soltar a alça, tão vendo, ó. Como ele já vai descendo. Então, assim. Realmente, o PP ficou grande pra mim, tá? Da Marfino, R$179,90. É um tecido bem gostoso. Eu acho que é linho, tá? Não sei, ó. Tá com defeito. Ah, não. Tá com defeito. Não, eu que puxei demais. Ó. Bem bonito. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo de provador finalizado com sucesso aqui no canal. Sei que vocês amam muito esse conteúdo. Então eu quero sempre pedir, né? Ajuda de vocês. Pra vocês falarem pra mim o que vocês querem ver. Quais os looks, quais os temas, né? Já pedi pra vocês no outro vídeo. Pra vocês falarem pra mim se vocês querem algum tema específico. Assim, ah, só vídeo de calça, só vídeo de shorts, só vídeo de saia, né? Ou só uma peça, quatro looks. Fala aí pra mim o que vocês querem que eu vou gravar no provador pra vocês, tá, gente? É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta pra mim quais foram os looks preferidos de vocês. Qual vocês usariam, qual vocês nunca usariam de maneira nenhuma. Conta pra mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Às 11 da manhã, tá? Então todo santo dia tem vídeo novo neste canal. Terça e sábado a gente tem vídeo de provador, looks no provador. Quarta e domingo a gente tem vídeo de sapatos. E por enquanto, no restante dos dias, a gente tem vídeo de vlogs, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você. Mas eu sou por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!